No vídeo de hoje eu vou te ensinar como organizar os seus plugins no Reaper. É isso mesmo, você que tem um milhão de plugins instalados no seu computador, mas só usa uns 15 ou 20, eu vou te ensinar como organizar esses plugins pra poder ficar muito mais fácil na hora de você buscar um plugin, na hora de você procurar um plugin, e consequentemente você deixar ali os seus plugins favoritos, ou até mesmo separar esses plugins por pasta. Vem comigo que eu vou te ensinar. E aí, beleza? O meu nome é Romulo Carvalho, eu sou músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos temas relacionados a áudio, vídeo e música, sempre de forma direta e didática pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como organizar os plugins. Eu vou ensinar você a separar os plugins por pastas, pra que você não precise ficar procurando naqueles milhões de plugins que vocês têm instalados aí, ficar procurando por um plugin específico. Dessa forma fica muito mais prático, organizado, e você pode montar por pastas e subpastas, por grupos, os seus plugins preferidos pra ficar sempre ali, no teu alcance, no teu olhar, e você possa agilizar ainda mais o seu workflow. Mas antes de falarmos sobre isso, eu vou te fazer um pedido e deixar alguns recados. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, rolam vídeos novos aqui no canal. E toda segunda, às 19h, rolam as lives do canal. Então, ao ativar o sininho, não esqueça de marcar a opção Todas as notificações. Mas dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber a notificação direto no seu celular pra não perder nenhuma novidade. Seja membro do canal Grave Você Mesmo. Clique no link na descrição e torne-se membro agora mesmo e aproveite os benefícios dos membros do canal. A partir de R$ 6,99, você ganha benefícios como vídeos exclusivos todo sábado, lives exclusivas pra membros, grupo no WhatsApp comigo, desconto na loja do canal e até mesmo uma videochamada comigo, onde a gente vai trocar uma ideia. Vamos falar aí sobre home studio, sobre produção, entre outras coisas. Clique no link na descrição e torne-se membro agora mesmo. Ah, e você já conhece a nossa loja do canal no Instagram? Não, é arroba lojagrave você mesmo. Lá temos microfones, fones de ouvido, interface de áudio, entre outras coisas relacionadas a áudio, pra poder ajudar você nas suas produções. Se você estiver procurando algum item pra comprar, compre com a gente. E se você entrar na loja e não encontrar o que procura, nós também somos parceiros da Rede Discovery. A Rede Discovery é uma rede de lojas revendedora oficial da Arcano aqui no Brasil. Comprando com eles pelo link que tá aqui na descrição, você ganha um desconto exclusivo de 5% pros inscritos aqui no canal. Então não perde tempo não, corre lá, compra com eles que você vai ganhar um desconto exclusivo e ainda vai ajudar o canal a continuar crescendo. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa área de produção musical, você não sabe por onde começar, quer ter um norte, quer saber um passo a passo de como produzir a sua música com qualidade, o meu curso Grave em Você Mesmo a Sua Música, tá disponível na plataforma Hotmart. O link tá aqui na descrição também. Lá eu faço um passo a passo, desde a escolha do equipamento, a escolha dos plugins, e ensino todo o processo de gravação, edição, mixagem e masterização de uma música. E depois ensino como distribuir essa música pras principais plataformas de streaming. São mais de 20 horas de aula e corre lá que tá com desconto exclusivo pra galera que é inscrita aqui no canal. O link tá na descrição. Agora chega de falar e vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim te ensinar como personalizar e organizar os seus plugins dentro do Reaper. É muito simples. Você vai criar uma nova track aqui e vamos entrar na aba FX e eu vou mostrar pra você como faz. Aqui você percebe que tem várias denominações, né? All plugins, aí tem New, DX, VST, enfim. Organizado por tipos de plugin, né? Pelo formato do plugin. Tem também por categoria, tem todas as categorias aqui. Analyzer, distorção, drums, pitch correction, reverb, compressora, entre outras coisas. Developers, que são as marcas dos plugins. E aqui também você tem os FX Chains, né? Que são as cadeias de plugins criadas por você. E como é que a gente pode fazer pra organizar? Por exemplo, eu tenho aqui, se eu for colocar aqui em equalizador, eu tenho um monte de plugins de equalizador. Então sempre dificulta na hora de eu buscar um equalizador. Ou eu escrevo o nome aqui, mas mesmo escrevendo o nome, por exemplo, SSL, vai aparecer vários, né? Vários plugins. Se eu colocar em All plugins, então vai aparecer vários plugins. Mesmo eu escrevendo o nome aqui, fica difícil de você identificar o plugin de cara. Então eu vim trazer uma forma fácil pra você organizar os seus plugins preferidos. Dessa forma você não fica buscando e perdendo tanto tempo até encontrar o plugin que você quer usar. É muito simples. Você vai clicar com o botão direito aqui nessa parte, clicar em Add Folder. E aqui você vai dar o nome pra sua pasta. Por exemplo, Equalizadores, ok? Criei uma pasta de plugins equalizadores. Agora como eu faço pra jogar os plugins pra cá? Por exemplo, o equalizador que eu mais gosto, que eu mais tenho utilizado no momento, são ReaQ. Clico com o botão direito e escolho a opção Add to Folder e jogo para Equalizadores. E também vou jogar o Logic Channel. Que é um plugin bem bacana, que eu já falei sobre ele aqui no canal, o link tá no card. É um simulador gratuito de um Channel Strip da mesa SSL. Então eu vou jogar aqui Add Folders, Equalizadores. Olha só que legal, agora eu tenho os dois plugins dentro da minha pasta. Se ao invés da pasta Equalizadores eu quisesse fazer, sei lá, uma pasta só com os meus plugins favoritos, sem ser identificado por tipo de plugin, é só colocar aqui plugins favoritos. E aí eu coloco aqui um reverb que eu gosto muito, que é o Audio River, por exemplo. Vou enviar para a pasta de plugins favoritos e ele simplesmente vai aparecer lá. Fica bem mais fácil, porque aí você nunca usa 300 plugins. Você sempre usa os mesmos, a verdade é essa. Você usa aí 10, 15, no máximo 20 plugins para fazer uma mixagem. Então você já tem eles aqui de forma muito mais organizada. Essa é a minha dica de hoje, muito simples, muito fácil e com certeza é mais uma coisa para adiantar o seu trabalho aí na sua produção e aí você parar de perder tempo procurando plugin e gastar esse tempo mixando, editando e etc. Gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, a sua opinião. É muito importante para eu continuar criando conteúdos aqui para o canal de acordo com os gostos de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. De segunda a sexta às 10h30 da manhã rolam vídeos novos aqui no canal e toda segunda às 19h rolam as nossas lives semanais aqui no canal. Então ativar o sininho e não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber a notificação direta do seu celular para não perder nenhuma novidade. Seja membro do canal Grave Você Mesmo. Clicando no link que está aqui na descrição e se tornando membro a partir de R$ 6,99, você ganha direito a vários benefícios, como vídeos exclusivos para membros do canal todo sábado, lives exclusivas para membros, grupo no WhatsApp, desconto na loja do canal e até mesmo uma vídeo chamada comigo, onde a gente vai poder trocar uma ideia a respeito de áudio, home studio, entre outras coisas. Torne-se membro agora mesmo. Clique no link que está aqui na descrição e ajude o canal. E você já conhece a nossa loja do canal no Instagram? Não? É arroba lojagrave você mesmo. Lá nós temos microfones, fones de ouvido, interface de áudio, entre outros produtos relacionados a áudio para poder melhorar a sua produção. Então, se você estiver procurando algum produto de qualidade e relacionado a áudio, não se esqueça de ir lá na nossa loja, segue a gente lá no Instagram, sempre com promoções muito bacanas e ajude o canal. E caso você chegue lá na loja e não encontre o que procura, nós também somos parceiros da Rede Discovery. A Rede Discovery é uma rede de lojas revendedora oficial da Arcana no Brasil. Comprando aqui pelo link que está na descrição, você ganha 5% de desconto para os inscritos aqui do canal. Ajuda o canal a crescer e ainda leva um descontão. E caso você queira aprender mais sobre produção musical, o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música está disponível com o link na Hotmart, aqui na descrição. Lá eu falo um passo a passo, desde o início, a escolha do equipamento, a escolha dos plugins, do software certo, como gravar, editar, mixar e masterizar uma música completa. E ainda ensino como distribuir essa música para as principais plataformas de streaming. São mais de 20 horas de curso, onde você vai aprender um tutorial completo de produção musical. Então não perde tempo não, se inscreve lá no curso que está com desconto bem bacana. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!